Bom dia a todos, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff assina no Palácio do Planalto o contrato para iniciar as obras de construção da segunda ponte do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. Essa ponte vai ligar a capital Porto Alegre, a região metropolitana e também a parte sul do estado. A previsão de conclusão da obra é de três anos e a previsão também é que cerca de 50 mil veículos passem por essa nova ponte diariamente. E nesta segunda-feira também representantes de 18 países participam em Brasília do Seminário Internacional de Políticas para o Desenvolvimento. A iniciativa é do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No evento serão apresentadas políticas como o Plano Brasil Sem Miséria e os programas Bolsa Família e o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A ministra Tereza Campelo vai participar da cerimônia de abertura do seminário. Daniela Almeida, direto do Planalto.